Nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito, se o que é errado ficou certo as coisas são como elas são, inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz sentido, te esclare comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolham a estrada e não olhem, não olhem pra trás. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insistir e se preocupar demais, cada escolha é um dilema. Como sempre estou mais do seu lado que você. Se não faz sentido, te esclare comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolham a estrada e não olhem, não olhem pra trás. São águas passadas, escolham a estrada e não olhem, não olhem pra trás. São águas passadas, escolham a estrada e não olhem. Não olhem, não olhem, não olhem pra trás. Legenda Adriana Zanotto